Muito obrigado, Sr. Presidente, Expedito Neto, aqui em Saúde e por extensão aos colegas parlamentares. Também dizer que tudo que nós formos falar aqui em solidariedade ao chapecoense é pouco. Mas a nossa solidariedade, sim, ao povo de Chapecó, toda a comunidade esportiva envolvida nesse grande acidente, aliás, algo que já aconteceu com o Brasil de pelotas em proporções muito menores, mas também foi extremamente comovente. Por outro lado, eu queria socializar aqui uma grande preocupação, Sr. Presidente, não só dos agricultores do Rio Grande do Sul, mas de um conjunto de pessoas de vários municípios da bacia do Rio Camacuã com o projeto Caçapava do Sul, que compreende o estabelecimento de uma mineradora com mina céu aberto, estimando produzir 35 mil toneladas de chumbo, 16 mil toneladas de zinco e 5 mil toneladas de cobre por ano, além de especulações de que estão também atrás da mineração de ouro. Este empreendimento deverá esgotar o recurso num período de 20 anos. A exploração será feita pela Votorantim Metais Holding, uma empresa ligada ao Grupo Votorantim S.A., um dos maiores conglomerados da América Latina, está prometendo investir 322 milhões de reais em geração de 450 empregos na plenitude da atividade. E propõe contribuir com 2% do lucro líquido da exploração a ser dividido entre a União, o Estado do Rio Grande do Sul e o município de Caçapava do Sul. Quero deixar aqui explícito que investimentos sempre são bem-vindos. Entretanto, não estamos falando de qualquer investimento. Estamos falando de uma atividade potencial poluidor comparável ao do mercúrio. E o que está preocupando toda a região são os seus impactos que deverão ocorrer em toda aquela área. E quero dar voz aqui a diversos sindicalistas da região, professores, pesquisadores, agricultores, entre outras lideranças, vereadores e prefeitos, preocupados com a sustentabilidade do Alto do Rio Camacuã, em especial do seu presidente, Matheus Garcia, da EMATER, da EMBRAPA, das cooperativas, das universidades, que estão fazendo um trabalho diferenciado naquela região. Inclusive, no que diz respeito a um grande volume de famílias envolvidas. O Ministério Público Federal está fazendo audiências públicas em diversos municípios e, o que nesse caso, inclusive, chama a atenção, a própria FEPAM precisa dar algumas respostas, porque o EIA-RIMA deixou um conjunto de lacunas que precisam ser melhor explicadas. Para concluir, presidente, quero agregar aqui mais essa preocupação, todo o chumbo e o zinco serão exportados. Ou seja, não ficará nenhuma compensação tributária, não ficará nada com o Estado do Rio Grande do Sul. Afinal, quero concluir com a seguinte frase. Que contribuição efetiva este empreendimento vai deixar nos campos social, econômico e do meio ambiente para o Estado do Rio Grande do Sul? Muito obrigado, presidente.